Nem mesmo o marido dela Ela sempre usa roupa transparente Cruza as pernas no banco traseiro Olho pelo espelho e morro aqui na frente Sou motorista particular Não tiro os olhos do retrovisor Feliz em ver no banco de trás Minha patroa, meu grande amor Sou motorista particular Não tiro os olhos do retrovisor Feliz em ver no banco de trás Minha patroa, meu grande amor Às vezes ela me provoca E o que mais me choca é sua opinião Quer conhecer um homem diferente Mais experiente que o meu patrão Chego a pensar que isso é comigo Mas veja o perigo se for um engano Perder o emprego até que não ligo Meu maior castigo é perder quem amo Sou motorista particular Não tiro os olhos do retrovisor Feliz em ver no banco de trás Minha patroa, meu grande amor Sou motorista particular Não tiro os olhos do retrovisor Feliz em ver no banco de trás Minha patroa, meu grande amor Amém